Com essas ondas intensas de multifrequência do cosmos fluindo em nossas veias, estamos sendo lapidados e uma forte atualização em nosso DNA está acontecendo. E tudo isso está nos conectando cada vez mais e preparando todas as linhas do tempo na convergência harmônica de uma nova ativação de ponto zero, da super nova consciência cósmica. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E hoje eu trago atualizações muito, muito importantes sobre a energia do mês de junho e os temas mais evidentes que serão apresentados a você serão incluídos para que você se conecte com a sua própria essência, com a sua identidade. E tudo isso pode ser mostrado através de experiências e pelo seu mapa natal. Alguns de vocês serão impactados pela energia deste movimento a sair da sua zona de conforto. É um momento muito, muito importante de revisitar seus temas individuais. Um novo ponto zero, onde você terá a oportunidade de deixar ir e soltar energias que não ressoam mais com você. Desapegar de velhos padrões que ainda insistem em permanecer presos. Abra o seu coração e use a sabedoria através do tato, do sentir com o coração. É momento de permitir que a energia flua. É hora de usar a criatividade e de se reinventar. A configuração no céu mostra alguns desafios para este mês e podemos passar por eles mais conscientes à medida em que nos abrimos e aceitamos. Não precisamos mais lutar com nenhuma energia. Sem luta, nós respiramos e nos tornamos super conscientes, aprendendo dia a dia como lidar melhor com as energias que são apresentadas no momento. Sem culpas, solte a culpa, solte a vergonha, solte o controle. Podemos fazer escolhas que nos trarão novas experiências, mas não temos o controle de nada em nossas vidas e nem sempre as coisas são como gostaríamos que fosse. E esse é o momento que está nos mostrando exatamente isso. Uma nova energia de fluxo está emergindo lentamente e vai aumentar a partir de julho. E é importante ficar atento e observar cada passo. A tendência para a conexão em grupos está em alta neste mês e vai além. E o nosso objetivo é ajudar uns aos outros a ser uma teia de conexão, de amor e compreensão. E através do conhecimento, conseguiremos passar por mais essa fase. Vivenciamos o isolamento social presencial, mas podemos continuar conectados através do amor de forma virtual e efetiva. Esta é uma época de mudanças, de aceitar que ainda temos um longo período pela frente e até que as coisas realmente se alinhem novamente. Nada mais será igual como era antes, quando tudo isso passar. A densidade está se manifestando e tendo menos controle sobre as pessoas do que antes. Em parte, por causa de uma mudança nos níveis de medo. Em parte, por causa da exaustão com tudo isso. As sombras continuarão vindo à tona e as mentiras continuam a se revelar e serem consideradas. E espera-se que este seja um novo normal. Um outro tema importante que foi apresentado neste mês é a emergência da mente superior. É uma nova fase, uma nova energia que estamos entrando agora, trazendo maior clareza e ideias visionárias. Picos de energia serão apresentados e talvez você pode vivenciar um período em uma montanha russa de emoções e você deve agir com sabedoria sobre eles. Portanto, é importante que você seja cauteloso ao agir quando essa energia se apresentar a você. E se a sua energia aumentar, elimine o pico em vez de criar mudanças a partir dele. Respire profundamente antes de qualquer coisa. Tente evitar a impulsividade do momento e lembre-se, não são as pessoas e sim a energia que se apresenta para todos em diferentes situações para que a cura aconteça de forma individual e coletiva. A cura interna profunda está levando ao despertar em grupo. E é essa integração acontecendo dentro de você. E também está conectando todas as suas partes de modo que você está despertando para uma nova forma mais ampla de você mesmo. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, curta e compartilhe com seus amigos e com todas as pessoas que você sente no seu coração. Porque é dessa forma que podemos ajudar mais e mais pessoas a ficarem mais atentos e conscientes, observadores do que está acontecendo em suas vidas. Muitos estão perdidos sem saber o que fazer, cansados, exaustos de tentarem andar para frente e não conseguirem. E tudo isso é porque existe um motivo. E nos tornar uma humanidade cada vez mais consciente, sem medo e sim compreendendo através do conhecimento, existe a libertação. Esse vídeo é um dos meios ao qual nós podemos ajudar mais pessoas a despertarem para o seu real sentido sobre a vida. E se você é novo por aqui, inscreva-se e clique no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. E em breve eu trarei mais novidades importantes. Então, fique atento às nossas publicações. E se sentir no coração, deixe o seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso trabalho. Desejamos bênçãos e muito amor no coração. Nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. Tchau. Tchau. Tchau.